Não existe nenhum prédio como esse no mundo. É um prédio fazenda, em que em vários andares se cultivam as mais diferentes formas de frutas, de legumes. E todo o objetivo disso é fazer com que as pessoas que trabalham lá dentro, que é um escritório normal, é um prédio normal comercial, possam se alimentar melhor. E quem cuida de toda essa plantação, nessa fazenda urbana, são os próprios funcionários daquele prédio, que tem uma horinha extra e tudo isso depois vai para um refeitório, em que a comida é preparada e comida pelos próprios funcionários. E o que se viu depois é que aquele ambiente verde de participação, de você colocar a mão na massa, colocar a mão na terra, acabou gerando funcionários mais felizes e também mais produtivos. Sem contar que aquela alimentação orgânica não podia ser mais saudável. Essa é daquelas ideias criativas que mostram como você pode transformar um prédio comercial num grande espaço de encantamento verde. E aí E aí E aí